Lote 10 é leilão, cobalt, 1, bando 4, 12, 12 é leilão. Tá aí o sistema de airbag, sistema de airbag, 16 eu tenho, alô Jaru, o logo, meu, é Roraima. Não, Rondônia, Rondônia, eu sempre confundo, meu pai amado, é Rondônia, meu, 16, é, meu, veio de longe, meu, Rondônia, é brincadeira, meu, é, Lianinha, o IPVA tá pago, tá, 16 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, quem dá mais, 16 eu tenho, amará oferta por enquanto, não mais, 16 eu tenho de oferta, oi. Ó, não, vou mandar um alô aqui pra todo mundo do YouTube, mano, sabe por que também? Queria deixar um recado com eles aqui, deixa aí, sabe o que, amor, ó, quem tá no YouTube aí, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal, clica no sininho pra acessar as notificações, ajude a gente a chegar em 100 mil inscritos, se você não deu um clique no seu sininho, A hora é agora, é, dá uma clicada no sininho, mano. Alô, Fabiana, Lucas Fiorese, oi, Heloísa Silveira, oi, Joaquim da Silva, oi, Joaquim, Nilson, Bom dia, Nilson, Ricardo Busquê, Silvagem, Marcio Antônio Morelo Melaguete, O Ortigão tá na área, oi, 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 16 eu tenho de oferta por enquanto, e se ninguém mais estou pegando condicional, dou-lhe uma, 16 mil reais eu tenho de oferta, cubot, 1.41212, 16 eu tenho de oferta, e se ninguém mais estou pegando condicional, dou-lhe duas e 16 mil reais, a maior oferta é condicional.